Este projeto trata da construção de um T3 mais galeria, a partir da remodelação de uma cave, onde funciona a habitação e a câmara de criação, e de um espaço no andar superior, onde funciona a loja, galeria, do artista Rodrigo Serqueira. Rodrigo Serqueira, fotógrafo, designer, escultor, seria o nosso cliente. Um artista multifacetado, com um estilo de vida simples, muito ligado à proximidade com as pessoas, à filantropia e à peregrinação. As suas longas viagens peregrinas levam-no muitas vezes até à Catalunha e aos Pirineus. Da Holanda, colhe o gosto por se movimentar de bicicleta, o sentido de tolerância e igualdade, e ainda uma certa descontração natural. Do Japão, outro dos seus locais favoritos, guarda a relação com a natureza, a importância dada ao silêncio e o respeito pela idade, das pessoas e das coisas. Para o desenvolvimento deste projeto, trouxe tudo o que o Rodrigo gosta, nutre e é. A primeira câmara fotográfica de Daguerre, como elemento organizador dos espaços, com foco nos espaços de circulação. A utilização de materiais naturais, como aqueles que servem de matéria ao escultor, a madeira e a pedra. Peças com alma e história, com as marcas da passagem do tempo. Art made by time. E as falhas e os defeitos, como fatores de evolução. compreende-se, então, por isso, a opção estética de manter algumas paredes exatamente como foram encontradas, em cimento, com remendos, falhas e restos de pintura. Em contraponto com outras, que desenham as novas divisões, com chão e paredes revestidos integralmente a madeira, conferindo ao espaço calor e luminosidade. Deste modo, a luz que entra pelas janelas cimeiras, muito controlada, vai poder interagir com o novo e com o velho, deixando os espaços contar a sua história calmamente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto